Salve, salve galera! Olha aí, estou aqui muito bem acompanhado com grandes amigos. Hoje o grande dia da entrega aqui do grande evento Harling Só Pra Baixinhos, juntamente com essa equipe maravilhosa que fez aqui um evento grandioso, com muita gente participando e muitos parceiros envolvidos nesse evento. E hoje aqui no Encanto da Criança, os nossos amigos entregando aqui o que foi arrecadado nos dias, os brinquedos, os mandimentos. Já queremos agradecer cada um de vocês. Jorge, que legal, cara. Apresento toda a turma aqui e vocês brilharam. Um evento lindo, de coração, de alma, todo mundo se doando. E hoje eu me entrego um trabalho lindo que toda essa equipe do Recanto da Criança faz e hoje entregando essas doações que é importante pra chegar, pra fomentar, pra ajudar essas crianças e toda a equipe. O belíssimo trabalho que eles fazem aqui nessa grande instituição. Meu irmão, obrigado. Eu que agradeço também o apoio, o carinho aí. Estamos aqui, eu, o meu sócio, o Michael, o Befa, toda a equipe aqui do Recanto da Criança. Cara, com o maior prazer a gente conseguiu fazer esse evento, arrecadar bastante coisa. Foi um evento pra criançada mesmo, pra elas se divertirem, pra lembrar realmente que elas fazem a diferença e que nós podemos juntos fazer a diferença na vida delas. E claro, como resultado, olha só, que coisas mais lindas. Como não ficar feliz? Como não se emocionar com tudo isso aí acontecendo? Então, não tem. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. É o maior prazer que a gente juntos conseguimos fazer essa diferença, né? Maravilha, legal demais. Michael, que legal, né, cara? A gente vê o trabalho de vocês do dia a dia, correndo pra caramba e tá aí o resultado. Sim, com certeza. É aquilo que Jesus nos ensinou, né? É ajudar o próximo. A gente teve essa oportunidade e estamos aqui hoje, trazendo muita comida, brinquedo, roupas. E é isso aí. Temos que apoiar os demais, né? É isso aí, ótimo. Outras oportunidades a gente vai fazer de novo, com certeza. Maravilha. Meu irmão, que legal, né? Olha aí o resultado lindo, maravilhoso. É gratificante, né? Serginho, nós que agradecemos todo o apoio desde o início. Quando você faz com amor ou você faz com propósito, as coisas se tornam fáceis. Lá a gente leva muito uma frase, quem não vive pra servir, não serve pra viver. Então é isso aí, Harden, fazendo a diferença. Legal, obrigado. Daniel, obrigado pelo carinho de vocês. Sempre parabenizo o trabalho lindo. Nos conhecemos há muito tempo, você, Fernando. Veja essa família aqui, né? Com as crianças, o que vocês fazem juntamente com as famílias. É belíssimo, nada mais justo. E a grande escolha, juntamente com essa rapaziada, com novos empreendedores, aí fazendo uma diferença. Mas agradecendo vocês pelo carinho, pela recepção calorosa. Imagina, nós que agradecemos, né? Em nome que estamos representando as crianças da entidade. E agradecemos vocês de coração. Com certeza estão fazendo a diferença, sim. Muito obrigado. Gratidão pelo trabalho de vocês. Muita luz, muita paz. O pessoal que quiser também conhecer, quiser ajudar, como que eles podem fazer? Ah, podem estar vindo aqui no horário comercial, né? Ou estar ligando, agendando uma visita. Que a gente vai atender todo mundo, conforme a nossa organização daí. Obrigado, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado a vocês. Muita luz, muita paz. Sucesso que Deus continue abençoando o coração de cada um de vocês. Tá bom? Isso aí, galera. Muito legal, muito felizão. Demais, demais, galera. E venha os próximos, né? Logo, logo. Que venha. Que venha. Que venha. Que vai vir cada vez mais forte, pode ter certeza. Porque juntos, só juntos, a gente faz uma grande diferença aí. Valeu, galera. Isso aí. Forte abraço a todos. Muita luz, muita paz, energia positiva. Valeu.